da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e os deputados façam o seu registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e a votar aparecerem em redação final. Está suspensa a reunião. A quora o regimental. Declaro aberta a oitava reunião extraordinária da comissão de redação da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam o registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registrar presença. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições de apresentação do plenário. Projeto de lei nº 3.351, de 2021, que autoriza o Poder Executivo adora o município de Jaíba ao imóvel que especifica. Autor, deputado Tadeu Martins Leite. Projeto de lei nº 741, de 2023, autoriza a abertura de crédito implementar orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado. Autor, governador Romeu Zema Neto. Projeto de lei nº 742, de 2023, que autoriza a abertura de crédito implementar orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias. Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca para ser relatoria das matérias e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Compreendo discussão e votação de oposições. Especial apreciação do plenário. Não tem nenhum... Não, né? Não havendo nada a ser discutido e votado, está cumprida a finalidade da reunião. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Vossa Excelência, estará mantida a reunião das 14h15? Está mantida a reunião das 14h15min. E, cumprida a finalidade desta reunião, a presença agradecer às vezes de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Determine a lavatura da ata e encerra os trabalhos. E, cumprida a finalidade da reunião das 14h15min. E, cumprida a finalidade da reunião das 14h15min. E, cumprida a finalidade da reunião das 14h15min.